Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rosana Oficial e o vídeo de hoje é mais uma collab em parceria com as amigas e na collab de hoje o que eu consigo é para me arrumar em casa então é difícil ir no salão e quando eu vou no salão eu arrumo só o cabelo, eu faço luzes no cabelo mas é só uma vez por ano, então como fazer sobrancelha, unha, eu faço tudo em casa então eu vou começar aqui pelas minhas sobrancelhas e os canais das amigas que vão participar dessa collab é o canal Luiza Dicas Faces e Culinária, Débora Sapucaia, Célia do canal Lá na Roça, Fabi Bueno Soares Oliveira e da Luiz Santos e também vai participar a amiga Nazaré Ramos e eu, Roseane Oficial esses são os canais que estão participando da collab todos os canais vão estar na descrição do vídeo terminando de assistir meu vídeo, vai lá ver o vídeo das minhas amigas que estão participando da collab e até agora e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.